Falando nessa parte que a gente tá falando do MBL, das voltas, como é que você viu a postura, assim, de agora que saiu do Holiday, indo pro Bolsonaro? Cara, eu... No final agora da campanha, assim. Eu acho o negócio extremamente maluco, assim, porque ele virou a chave completamente pro bolsonarismo, né, não fez um voto útil, assim, né, putz, sobrou essa alternativa, mantenham minhas críticas ao Bolsonaro. Não, ele abraçou completamente o bolsonarismo, assim, de uma maneira que eu realmente não esperava. Com faixa na cabeça. É, exatamente. Igual o 100% de Jesus do Leymar, igual o 100% Bolsonaro, assim. Você acha que é desespero? Não sei, cara. Não sei, porque eu realmente não consigo entender. Eu realmente não consigo entender que leva a ter uma mudança de postura tão radical, em tão curto período de tempo. Você tem contato ainda? Você não deu um oi, assim, tentando entender? Não. Não, porque, assim, chegou num ponto que... Não dá, né? Não consigo. É irracional, já. Muito difícil manter uma linha de diálogo. Ok, como é que você recebeu, assim, eu queria que você detalhasse no dia o áudio do Arthur. Eu vou te contar por que eu tô te perguntando isso. No dia que explodiu, no primeiro momento, quando chegou, assim, eu vi, eu não acreditei. Pensei, ele deu o Arthur. E aí eu falei, cara, isso aqui deve ser um programa. Os caras devem ter feito aqueles programas que imitam falando da pessoa. Eu falei, e cara, a voz tá muito igual. E aí eu falei assim, cara, se for isso mesmo, se lá na frente, depois, ele negar... Porque o Arthur tava viajando com o Renan e tal. Então, se for isso mesmo, eu falei, mano, a gente tá tudo fodido. Porque agora, com esse programa aí, você pode colocar minha voz falando que eu espanquei 18 velhos. E pela voz tá tudo certo, porque sou eu mesmo. Se eu ouvi falar, cara, quando que eu fiz isso que eu não lembro? E aí, depois, veio a tona, tudo ele assumindo, etc. Então, eu queria que você, assim, no primeiro momento, quando chegou com você, onde você estava? Como é que você se sentiu isso? Se acreditou, se não acreditou? Dentro do IML com o Renan, como é que foi lá dentro isso? E eu acho que a gente perdeu uma grande chance de o Arthur brigar pra ser governador. Então, foi uma grande merda também pra gente, pra gente aqui. Então, assim, eu queria, todo esse contexto, você me descrevesse. Sim. Não, eu também acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. Acho que ele seria um candidato bastante competitivo pro governo do estado. Quando eu ouvi, eu tive a mesma dúvida de você, né? Se era mesmo real, se não era real. A gente não conseguia falar com ele, tava no avião e... Você tava onde? Brasília? Eu tava em São Paulo. Tava em São Paulo. E aquele desespero de, puta, isso aqui tá rodando e tá começando a sair nota de repúdio de tudo quanto é lado. E como é que fica a relação com o partido? Como é que fica a candidatura? E como é que fica o próprio mandato dele? Que já tinham entrado com... Ele tava no avião ainda, entraram com o pedido de cassação. Foi a cassação mais rápida da história. Enfim, foi aquele desespero, né? De querer, de tentar falar com ele a todo momento. Pra saber se... Se era mesmo o áudio dele, se não era. Aí pousou, aí falou que era mesmo o áudio dele. A gente, puta que merda, mas que cagada. Isso aqui vai afundar... Não dá todo mundo junto, mas fazer o quê, né? Vamos repudiar. Vamos falar que você falou um absurdo, mas que isso não justifica a sua cassação. Como eu, de fato, acredito que não justificava ele perder os direitos políticos por oito anos. Que nem a Dilma, que sofreu impeachment. Perdeu os direitos políticos, rasgar a Constituição pra manter os direitos políticos dela. E o Arthur, que ainda... O pior de tudo ainda era rodar a notícia falsa de que ele tinha assediado gente lá, né? Que é uma coisa que roda até hoje. Outro dia, tava no debate com o Boulos. E o Boulos falou, ó, seu amigo lá foi lá e foi condenado por assediar a ucraniana, né? Vamos mandar essa pra sempre, irmão. Vamos mandar essa pra sempre, né? Como se tivesse acontecido alguma coisa mesmo. E não fosse um áudio escroto. Então, cara, foi o caos, assim. Foi... E também, ao mesmo tempo, o Moro tinha soltado uma nota... Sim, já criticando e tirando ele fora. É, falando que não subia em palanque junto com ele. Que tinha sido um áudio criminoso. Pô, o Moro foi mais duro com o Arthur do que os próprios inimigos, né? Porque falou que o áudio é criminoso. Não tá cometendo nenhum crime no áudio. O áudio é esdrúxulo, escroto, mas... Sim, crime nenhum. Não tem crime nenhum, né? Então... Cara, foi bastante difícil. Acho que foi o mundo... Esse ano foi, acho que, o ano mais difícil da MBL, cara. Eu imagino lá dentro a... A bomba que foi, né? Tipo, a derrota, né, meu? Sim. O sentimento de... Cara, não... De todo o trabalho que a gente tinha feito. Todo o trabalho. Todo o trabalho. É isso, meu. Todo o trabalho. É... Cara, eu imagino. Eu imagino. Porque foi pra todo mundo, foi uma bomba. Assim, a galera da... Você olhava ali a galera da direita, meu. O Nando Moura, a galera fala, mano, não acredito. Não acredito. Porra, mano, logo agora. Caralho, Arthur. Caralho, caralho. Eu imagino. Foi foda. Foi foda. O Nando Moura, 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 o Nando M